E aí galera, tudo bom? Bom, essa videoaula aqui eu pretendo fazer uma videoaula mais curta diz respeito a criação de janelas de canto. Geralmente os modelos que a gente pega na internet não são muito interessantes e o acabamento não fica muito satisfatório quando você tenta primeiro de tudo fazer ela ficar exatamente no ponto onde você quer ou realmente o modelo em si não está muito parecido com o que você deseja. Eu estou fazendo uso aqui de uma modelagem de duas janelas, elas estão próximas da outra. Em planta baixa elas ficam bem rentes, porém fica um trecho de alvenaria aqui que compõe a parte final da parede, que é muito interessante. Então a gente já fez isso em sala de aula, vou fazer o procedimento aqui de forma bem rápida e é bem simples. A gente vai selecionar uma das paredes, vou selecionar essa que é a que chega até o final ela está fazendo o topo aqui e vou criar então uma abertura a partir dessa ferramenta abertura na parede. Ela é bem simples, você pode posicionar aqui de qualquer jeito e depois faz os alinhamentos que são necessários, que é bem mais fácil de utilizar. Vou usar a ferramenta alinhar ou simplesmente letra AL, não é um atalho. Vou alinhar aqui com a base do peitorio, clico na parte de baixo e ela vai ficar alinhada. Ele cria na realidade, é um vazio, essa ferramenta cria um vazio, ela fica invisível, mas existe aqui, você vai passando o mouse e você vai sentindo que existe ali uma geometria oculta. Então vou pegar agora aqui na parte de cima da janela e vou fazer o alinhamento com a parte de baixo. Que está pegando aqui. Veja então que aquilo que seria uma janela de cana fica facilmente resolvido, sem muito mistério. E é isso aí, valeu, um abraço.